E vai trazer agora informações do Cruzeiro, da Toca da Raposa 2, um susto, o que foi, Vitor? Meus amigos do Alter House Sport, essa pré-temporada do Cruzeiro está mais quente do que a tarde em Belo Horizonte, olha só. E uma imagem, essa daí preocupa. O meu Thiago Neves saiu mais cedo do treino e foi levado por um daqueles carrinhos que transporta as bolas lá para as partes internas do centro de treinamento. E aí fica a dúvida porque ele é um dos principais jogadores do grupo, principal armador e também um dos responsáveis pelas conquistas da Copa do Brasil de 2017 e também em 2018. Agora fica a expectativa de como o Mano Menezes vai montar o time para a estreia no Campeonato Mineiro, dia 19, contra o Guarani de Divinópolis no estádio Farião. Também lembrando que amanhã, às 16 horas, o Cruzeiro faz um jogo treino contra o Coimbra, visando também essa pré-temporada e a temporada que vai se estender até o final do ano, beleza? Um abraço e até a próxima. Abraço, meu caro Vitor. Tá aí o Thiago Neves saindo, lesionado, mas é coisa de treinamento e tal, coisa leve, né? Talvez um desgaste ali pela intensidade, né? Pela exigência que fizeram ali nessa atividade física, né? Nada que tenha que se preocupar. Você vê que ali ele dá uma movimentada com as pernas, coloca ali para cima ali e tal. Tranquilo, gente. Tranquilidade, de boa. O que está me preocupando realmente é que a torcida tem caído muito na pilha do que muita gente tem falado por aí. Ó, vai ter outra investida sobre o Dedé e não sei o quê e isso e aquilo. E sempre tem uma noticiazinha aí que coloca a torcida, sabe? Esquentando e tal, nas redes sociais e tudo mais. Gente, calma, tranquilidade e tal. Espero alterar os esportes, alterar os esportes e a gente esclarece tudo para vocês, tá certo? Então, tranquilinho e tal. Vamos deixar essa temperatura aí que está assim, ó. Ficar mais tranquilo para a gente tomar pré-temporada sossegado. Tem nada de lesão não, gente. Que ele ali é piloto de fuga e tal.